E aí meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Black Desert Online, galera. E hoje a gente está aqui para poder tentar vencer mais um boy, já que a gente no último episódio ganhamos esse pergaminho de invocação. Vamos invocá-lo aqui. Eu vou apertar aqui Ctrl-U, tirar um print bem bonito aqui, um boy. Vamos ver se... Sai bonito na foto. Vou apertar Ctrl-U de novo aqui, porque não saiu bonito na foto. Beleza, já saiu bonito na foto, agora vamos... Apertar Ctrl-U de novo. Rapaz, esse boy aqui tem que vencer logo. Ele depois dá um tilt aqui. Então vamos fazer a nossa rotação aqui, ó. E aí ele está quase morrendo já, galera. Rapaz, levei dano, hein. Eu não estou recuando, galera. Tem que recuar. Para trás dele, ó. Pronto, detonamos eles. Aqui também invoca muito, a gente acaba levando dano de outros. E olha só que sinistro, galera. Eles voltaram eles voltando, ó. Tirar esse print aqui de novo. Beleza. Completamos a quest. Vou chamar o Espírito Negro. De vez em quando, a gente ganha esses cartões aí. Para poder derrotar alguns boys. Depois do level 50, também a gente passa a ganhar. Com bastante, para a gente poder conseguir matar também. Outros boys que dão alguns itens bem interessantes no jogo. O cartão de invocação. E agora ganho mais um slot. É legal. Eu tenho que ficar me ligado. Ficar muito ligado aqui no seguinte, ó. Eu estou com toda a energia. Então eu preciso coletar alguma coisa para a minha energia descer. Senão, eu fico perdendo energia à toa. Perdendo de ganhar energia. Então, deixa eu pelo menos pegar 5 itens aqui. Para ficar com 30 de energia, já que a gente tem um total de 35. Meu cavalo está para cá. Eu vou no meu cavalo. E se eu ver algum bicho de coleta, algum item de coleta pelo caminho. Então eu vou passando pelas árvores assim. Para coletar. Uma dica que eu dou para vocês. Se você tiver com a energia cheia, comece a coletar itens, tá? Coletem mesmo. Porque você vai estar desperdiçando. Sua energia à toa. Pontos de energia, galera. Esse aqui está que eu estou falando. Essa é a barrinha do meio, tá? Não deixem ela cheia. Também não deixem ela vazia. Porque algumas... Algumas paradas na cidade, você depende dela também. Vamos lá para a quest. Três pontos de contribuição. Três pontos de contribuição. Atacando o cavalo ali atrás. Puxa vida. Será que tem alguma área segura para cá? Melhor eu tirar ele daqui. Cara, eu não vou sair para fazer quest com esse cavalo, cara. Tem mob para todo lado. Aqui na área é legal. Talvez aqui, ó. Tem mob aqui, tá vendo? Não adianta. Tem mob aqui de qualquer jeito. Mas a gente vai fazer essa quest aqui bem rapidinha para não prejudicar o cavalo. Bem rapidinho, então eu não vou perder tempo. Como eles vão vir atrás de mim mesmo? Vou trazer eles aqui para a pedra. Na pedra eu mato todos eles, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. lutar agora. Acho que vou precisar lutar. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Beleza Consegui frente Aqui a gente tem que fazer tipo um pulo ou um salto Tem um grau de dificuldade ali Vamos escalando, a gente tem que falar com essa pedra aqui Beleza Agora é o seguinte, geralmente quando você faz essa quest aqui pela primeira vez É que eu já fiz com o outro chat Ele passa um cinema em mim aí Que mostra que teve evolução Do nosso bichinho aqui Por onde que a gente desce aqui? Por aqui né Opa, cai não tiozão Só desce Como que os cachorros e os gatos descem? Os gatos normais, os cachorros É complicado Desce por aí mesmo Oh 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 O cavalo tá lá? Será que tá sendo atacado? Não 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 Sem danos Tá show Deixa eu abrir minha árvore de habilidade aqui Tem algumas paradas pra treinar Beleza A esquiva A gente vai voltar pra Elden Antes Antes de voltar pra Elden Eu acho que eu vou dar uma passada aqui ó Não sei se tem que habilitar isso aqui antes Eu não entendi porque que eu não consegui usar aquele node ali Talvez eu tenha que habilitar Antes isso aqui Então eu vou dar uma passada nesse node aqui ó Aí ele aponta pra lá ó Então vamos lá E a E a E a E a E a E a E a E E Você é de Velia? Essa é a base Ué, manda de gênero essa é a base Ele não tá me dando opção ainda Aqui é 2 Benefício de imposto É cara, eu acho que é pra cá mesmo Tem que fazer as quests até habilitar lá Entendi porque que aqui não Não consigo liberar Sabe que a mina ainda não tá Habilitável ainda, estranha Talvez eu esteja panguando Alguma coisa aí Se você souber Deixe nos comentários Por que que eu não tô conseguindo Habilitar o node ali Ativar o node Eu acho que Eu acho que se eu não me engano Da outra vez eu ativei aqui o de baixo Primeiro Acho que eu tenho que passar lá Alguma das quests vai me dar esse node E depois eu acho que libero esses daqui Acho que tem uma certa sequência Pra seguir Mas Vamos fazer quests Tchau A A A A A A A A Não sob qualquer circunstância, nunca se torne seu destino em um inimigo. Pegue sua pedra, se você tiver vontade de continuar vivendo. Você me mandou para lá, cara. Depois tem que ajeitar aquela barra ali, que ficou muito embaixo. Em cima da outra, praticamente. Deixa eu vir aqui primeiro, galera. É que eu lembro que tem um Node aqui, ó. Não sei que comecei antes. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei se tem que ganhar alguma reputação na cidade. Fazer algumas quests, mas ainda não estão liberados para a gente. Eu lembro que tem dois Nodes aqui próximos. Esse aqui, eu acho que esse aqui. Deve ser liberado depois. Enquanto isso, vou... Jogando essa poção de mana aqui para cá para baixo, caso a gente precisa. ... 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 J Господinha Caraca, esses aqui são 20, galera Vou dar adiantado aqui Dei mole Opa, será que a gente consegue acertar uma rosa disso aqui Ah não, meu planeta normal É dois juntos, vou jogar de fogo pra ver se consegue matar os dois Conseguiu Agora quando pega assim, junto assim E mano Mano, mas com caban . . . . . Loaded. Ah! 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 Hmm. Ah! 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 Eu nem li pra que que eu uso essa skill não, mas fica duas bolas aqui, eu achei maneiro, então vamos deixar. Mas depois eu vou ler. Ah! 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 Opa! Tem arqueiros aqui. Vou curar os pontinhos amarelos agora. Vou curar os pontinhos amarelos. Opa! 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 Voltar lá pra... local seguro. Completar essa quest. Galera, eu acho que o episódio vai ficando por aqui. Já deu lá seus 24 minutos pra mais. Já passou até do tempo aí que a gente costuma gravar. Então, não esquece de deixar o like no vídeo aí. É... Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. A gente vai ganhar uma cerveja aí. Eu espero que no próximo episódio eu possa trazer mais dicas aí pra vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí. e acompanhar nossas séries aí que eu tô trazendo dicas em cada jogada. Umas menos, outras mais. Mas na nossa evolução vai tendo algumas dicas no jogo aí que vai ser importante pra vocês. Galera, aquele abração. Fiquem com Deus. E aí